E aí galera, tudo bom com vocês? Bora falar da nova série da Netflix que tá dando bastante polêmica, tem muita gente que está gostando, tem muita gente que não gostou que é a série Fate, a Saga Wings, galera. É uma série assim, muito maravilhosa, de verdade. Eu adorei acompanhar a série e decidi trazer um vídeo de teorias para a segunda temporada. Ainda não foi confirmado, mas acredito eu que vá ter sim uma segunda temporada porque ficou muitas pontas soltas para uma próxima temporada. Sei que você vai querer ser uma de nós Mas se você é novo aqui no canal, já quero te convidar a se inscrever nesse canal e deixar o teu like nesse vídeo porque isso me ajuda muito, gente, muito de verdade. A recomendar para outras pessoas que também gostaram da série e também passaram nossas playlists. Temos várias playlists de La Casa de Papel, Sex Education, Vice a Vice, Visa a Vida de Larses e várias outras playlists que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer, então não deixa de passar lá. E qualquer dúvida que você tiver, me segue lá no Instagram, que é arroba do branco e eu vou estar respondendo a todos vocês. Eu quero até saber as teorias de vocês aqui nos comentários ou lá no Instagram, ok? Bora parar de rolar e começar este vídeo. Uma das minhas personagens favoritas da série, gente, sem dúvida, a primeira é a Blue, né? Obviamente. Mas a segunda acabou se tornando a Terra, que é uma personagem muito meiga, gente. Ela merece o mundo, sem dúvidas, e merece ser muito feliz na segunda temporada. Nessa primeira temporada, vemos que ela tem muitas inseguranças. Eu acho que a série deveria abordar muito mais isso na segunda temporada, sobre ela evoluindo em questão da sua segurança, do seu peso, se aceitando. Porque ela se aceita do jeito que ela é, sendo que ela tem um pouco de insegurança por ver outras pessoas magras, outras pessoas no padrão da sociedade, se é que podemos dizer assim. E na segunda temporada, acredito eu que eles vão trabalhar isso nela. Vão trabalhar o contexto também, gente, de romance. Vemos que ela acabou meio que se apaixonando pelo Danny, sendo que o Danny acabou sendo personagem bi. A série não aborda se ele é bissexual ou se ele não é. Mas acredito eu que ele seja assim. Até vamos comentar, como eu já comentei do Danny, vamos também estar comentando dos outros personagens que ele acaba formando meio que um trisal, né? Que é o Weaver e a Beatrix, gente. Eles formam meio que um trisal, eles adoram fumar juntos. E no finalzinho da temporada, vemos que o Weaver e o Danny meio que tem um lance ali, quando a Beatrix está desmaiada, gente. Então, assim, eu acredito que na terceira temporada seria interessante eles colocarem um trisal. O que vocês acham? Seria interessante ou não? Eu acredito que sim, seria uma coisa bem positiva na série, pra poder botar um up, assim, um fogo, sabe, na série. E fora que eu também quero ver, gente, a relação, ou seja, a história, né, do Weaver, que eu vejo que não abordaram direito na primeira temporada e nem da Beatrix. A Beatrix abordou, né, vemos que ela tem uma história lá com o seu povo, que acabaram matando e ela ficou meio que nessa sede de vingança. Ela até contou um pouco da sua história pra Blue, que também faz parte da mesma história da Beatrix completamente. Então, eu quero ver o desenvolvimento dela, da personagem Beatrix, na segunda temporada. E também vemos, gente, que a Blue, já entrando no assunto da Blue, que é a personagem principal que tem mais destaque na série, eu vou fazer um vídeo exclusivo contando toda a história da personagem, porque se eu contar nesse vídeo, vai ficar um vídeo muito grande. E eu não quero enjoar vocês. Primeira coisa de cara, será que os pais dela vai aparecer? Os pais dela, que eu digo, é os pais biológicos mesmo, não os de criação. Será que eles vão aparecer? Como que vai ficar a relação dela com os seus pais de criação? É uma coisa que eu tô curiosa, tô com medo também. Também podem abordar, podem não, eles vão abordar a relação dela com a Estela, né, que é uma relação que no começo ficou ali muito insatisfeita. Eu confesso que eu fiquei com muita raiva, porque no desenho animado, gente, eu particularmente, alguns episódios, eu não vi o desenho animado todo, não acompanhava quando eu era criança muito, mas vi alguns episódios e eu me lembro que elas não brigavam. Ou seja, a Blue e a Estela não brigavam no desenho e eles colocaram meio que uma rivalidade por causa de macho, por causa de homem. Pelo amor de Deus, gente, é uma coisa que eu fiquei assim, meio que inconformado. Eu acredito que muitas pessoas também ficaram, sendo que no final acabou tendo um contexto totalmente diferente e eu gostei. Acabou que a Estela e a Blue se tornaram amigas, né? Elas ficaram bem próximas, bem amigas mesmo. A Estela ajudou a Blue quando foi pra combater os queimados. E entrando já no assunto dos queimados, gente, também tem essa questão, né, que a Rosalinde, que é meio que a nova diretora, se é que podemos dizer assim, a que substituiu, que entrou no lugar da antiga. Ela já deixou claro que tá pra vir coisa pior do que os queimados. Então, assim, obviamente, na cima da temporada vai ter muita coisa pra abordar. E uma coisa também muito interessante é os novos poderes da Blue, né, gente? Novos poderes não. Os poderes que ela conseguiu adquirir ali. Ela conseguiu ficar mais poderosa, mais forte, vamos dizer assim. E outra coisa que eu também achei interessante foi, na hora da briga, meio que aparecer uma asa nela, uma fada. Foi uma coisa que eu achei bem legal. Já que falamos da Estela, gente, uma coisa que eu também tô curioso pra saber é como que ela vai se livrar da mãe dela, que agora meio que tá trabalhando na escola. Ela já tinha um poder sobre a escola, sendo que ela entrou agora de vez, a mãe dela, no caso. E a Estela descobriu isso quando chegou da casa da Blue, gente. Elas foram meio que viajar entre amigas, né? E quando ela volta, ela dá de cara com a sua mãe e com a Rosalind, que é meio que a nova diretora. E elas deixam claro que as regras irão mudar. E como tem coisas novas vindo, ou seja, tem coisas piores, no caso, vindo, piores do que os queimados, acredito eu que a Rosalind, que é a nova diretora, gente, ela vai treinar os alunos pra essa luta. Então vai ser, assim, uma coisa muito marcante. Se tiver a segunda temporada, uma ótima teoria. Quero saber até o que vocês acham, gente. Qual é essas regras que vai mudar na escola? Eu tô curioso pra saber as regras que eles estão dizendo que vai mudar. Falando também da relação da Blue e do Sky, né, gente? Também tem isso. O Sky, sabemos que ele namorava com a Estela. Teve até umas coisas que aconteceu no passado, né? Que eu prefiro nem abordar aqui, que a Estela fez e tudo mais. Sendo que esse passado dela meio que ficou pra trás. Mas será que na segunda temporada eles vão abordar mais a história dela? Mais o passado dela? Vemos que ela é uma menina que sofre bastante, né? Mas, enfim, gente. Tem a história da Blue e do Sky. Eu acho que eles vão abordar, sim, um relacionamento entre eles. Vai ser uma coisa que, acredito eu, que vai ser interessante. E, ao mesmo tempo, não. Porque, gente, me julguem. Mas eu não achei tanta química neles, não. Então, na Blue e no Sky, eu, Eduardo, não achei tão legal eles abordarem esse relacionamento. Achei meio que tóxico, sabe? Mas isso aí é de cada um. Quero saber também a sua opinião aqui nos comentários ou lá no Instagram, como eu tinha dito. E fora, gente, que também temos coisas pra saber sobre o pai do Sky, né? O pai do Sky está vivo. Achávamos que ele estava morto. Sendo que não. Ele está vivo, volta. E é até uma coisa que eu quero saber como que vai ser abordado, gente. Essa volta dele, a relação dele com o Sky. O Sky descobre várias coisas sobre o pai. Será que ele vai ficar do lado do pai? Será que ele vai ficar contra o pai? Também tem o cara lá que foi preso, que eu esqueci o nome dele. Foi preso também pra poder sair do caminho da Rosalind, né, gente? Então, assim, é muitos detalhes interessantes. E o que eu estou curioso pra saber também, gente, é se vai aparecer outros personagens do desenho animado que não apareceu. Eu vi lá no Twitter que tem muita gente inconformada que não apareceu os meus personagens. Eu, como disse, não acompanhei o desenho todo. Eu vi, quando era criança, os três episódios. Eu via muito pouco o Winix. Mas, assim, acredito eu que vá sim na segunda temporada. Eles podem abordar alguns novos personagens. Seria uma coisa interessante. Podem não. Vão abordar, né? Sempre aparecem novos personagens em temporadas novas. E também, não esquecendo do Sam e da Musa, gente. Tem eles também. Vão abordar a história de amor deles. Mas, vemos que a história da Musa foi meio que abordada de uma forma rápida, né? Ela tem certos problemas por escutar o pensamento de todo mundo. E isso pesa na cabeça dela. Por isso que ela fica sempre com o fone. Ela explica isso pra Terra. E outra coisa interessante é que ela pega e fala que ela viu a sua mãe morrer. Inclusive, tem até aquele desfecho, né? Que ela não consegue salvar. Ela não consegue ficar muito ali do lado do Sam quando ele é atingido por um queimado. Sendo que depois ela volta, ela supera seus medos e acaba meio que salvando ele. Meio que curando ele daquela dor terrível. E falando do Sam, gente. Eu já cito também o pai dele, né? Que a Rosalind, ela já sabe que o pai do Sam e da Terra, que são irmãos, vai ficar quieto pra poder proteger os seus filhos, gente. Ela vai entrar na escola, vai fazer o que quiser. E ele vai ficar quieto. Mas eu quero saber isso na segunda temporada. Eu também quero saber o que você acha aqui nos comentários. Acredito eu que essas são todas as teorias que eu tenho pra segunda temporada. Eu quero saber o que você acha, o que você tem pra me contar, gente. Pelo amor de Deus, me conta que eu quero conversar sobre essa série. Eu amei a série. Confesso que tem algumas críticas. Mas adorei a série. Quero saber tudo o que vocês acham lá no meu Instagram. Que é arroba do breco. Ou então aqui mesmo nos comentários. Mas na maioria das vezes eu não vejo todos. Ok? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.